O Seu Sorriso A Louca Paixão do Amor Os Seus Lábios que me beijam Mais homem da minha dor Seus olhos são duas estrelas Clareando os meus passos Com meu laço de amor Quero prendê-la em meus braços Meu coração bate forte Esperando por você A luz dos seus lindos olhos Ilumina o meu viver Na corrente do amor Estou sendo amarrado No esplendor dos seus olhos É que vivo apaixonado Pra viver entre seus braços Minha alma sempre reclama Menina a voz compadece Tem a dor de quem te ama